Antes de falar do presente, eu quero bater uns 300 por hora aqui de novo, porque mano... Seguinte mano, é muito simples, é muito fácil Olha quem dá marcha, tá indo que tá indo lindo hein mano, não vai dar pistadão velho É muito simples, é muito fácil velho É um mod que você vai usar aí ó Ai, 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 volta, 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 volta Nossa, 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 fui pro limbo Não, 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 não caiu o limbo, não caiu o limbo Rapaziada, pra isso dar certo mano, é o seguinte, vocês vão ter que tá na versão beta experimental Pra quem não sabe, é só ir na Steam Tá forte bichão, hein mano É louco, tá que nem uma bala Tem que tá na versão beta experimental, ó Planou Nossa, nossa Vamos pro tutorial, depois na volta Eu mostro onde tá o presente mano Acabamos com o cassaveiro Que alterar Você muda pra dia 24 de dezembro E entrar no jogo mano O seu presente vai tá lá, beleza, beleza É uma dica muito fácil É uma coisa muito difícil de fazer Mas, meu A galera toda tá me pedindo Não custava nada, né mano Eu tá deixando pra vocês aí o presentinho E eu vou mandar aquele salve maroto aí pra galera aqui Né mano Que mano, já Eu acabei de postar o vídeo Deve ter uma hora, né Então eu já vou mandar um salve zão maroto aqui, ó Crash gameplays Aquele salve João Otávio Salve salve Fortex DJ Duduzinho Seja bem-vindo DJ Pro Rafael Cardoso, mano Manda salve sempre, moleque Pro William Pro Cris, né mano O Cris agora Agora ele inventou uma nova Um novo método É o arremesso De policial A gente tá entrando no concurso De arremesso de policiais Então, velho Eu tô em primeiro lugar Porque o segundo policial Que eu arremessei No outro vídeo Foram 200 metros Beleza? Então, Cris Aí, ó Pro Cauã aquele salve Pô Otávio Castro Aquele salve também Pro Peu Como não morreu Não sei, velho Mas dessa vez não teve jeito Você viu aí Nós morremos, né mano Calma com ele Eu já falei Já falei pro Emerson244 Obrigado, obrigado, rapaziada Aí Não conta pra ninguém essa dica, hein mano Tá ligado, né Enfim Tá aí, mano Você abre o jogo Sai do banheiro, né Porque, mano A gente começa, né Quando começa o jogo Começa no banheiro E, ó O Pavi tá ali, mano Esperando vocês Beleza, beleza? É fácil assim Você vem aqui, ó Né, mano Agradece o Papai Noel Foi um lugar legal Pra soltar Cuidado Não soltar em qualquer lugar Porque senão A garrafa de cachaça Vai pro saco Como já foi E o seu brinquedinho novo Tá aí, ó Por então Lindo e forte Pra ir testá-lo Beleza, beleza Obrigado, obrigado Eu fui, mano Feliz Natal vocês aí, hein Tchau Tchau